Bom dia a todos, o nosso grupo é composto pelo Arthur, pelo Eric e por mim. E hoje nós iremos fazer uma breve apresentação do livro O Diário de Helene Baer. O livro apresenta a ocupação nazista de Paris durante a Segunda Guerra Mundial da visão de Helene. Nele nos é apresentado parte do cotidiano da vida de Helene e relato de diversas atrocidades cometidas pelos nazistas. A história apresentada no livro pode ser dividida em três anos. Helene Baer nasceu em 27 de março de 1921, sendo a quarta filha de um total de cinco. Ela possuía descendência judaica, porém com antiga cepa francesa. Em 1938, após encerrar seus estudos na escola Boutet de Monvel, foi aprovada em dois exames de final de curso, sendo eles em línguas latinas e em filosofia. E até o ano de 1942, já havia obtido licenciatura em inglês e diploma de estudos superiores em literatura inglesa. Porém, com medidas antissemitistas como a legislação antijudaica de Witt, sua voz e a de muitas pessoas eram por muitas vezes caladas, como no dia em que foi impossibilitada de participar do concurso para o magistério. Contudo, o desejo de Helene de ajudar supera as constantes ameaças que a cercavam, e o medo dá espaço para a solidariedade, quando no ano de 1941, ela se torna secretária da Auxílio Mútuo Temporário, uma organização clandestina que auxiliou na proteção de 500 das 11 mil crianças que foram deportadas durante a guerra. Enquanto Helene e sua prima participavam da operação de alocação das crianças, sua mãe ficou encarregada de arrecadar fundos para a organização com outras pessoas ou empresas dispostas a ajudar. No dia 7 de abril de 1942, ela começa a descrever sua vida em um diário. Lá, ela anotava sobre as paisagens de Paris, além de expor seus sentimentos e a sua convivência com os colegas da universidade. Porém, com o avanço alemão na França, ela passa a descrever um dia a dia muito mais restrito, e chega a deixar seu diário de lado por um tempo. Desde o ano de 1942, Helene Berry interrompeu sua escrita no diário duas vezes, um período de 10 meses e outro de 2 meses. Assim, após um ano, ela retornou sua escrita no diário, em 25 de agosto de 1943. Nota-se que a partir de novembro de 1942, não há mais uma liberada. Toda a França passa a ser ocupada pelos nazistas, e em 1943, passam a ser perseguidos não só apenas os judeus estrangeiros, mas também os judeus franceses. Percebe-se que Helene se tornou mais sombria devido a seus sofrimentos, algo que quando ela compara ao passado, nota um contraste. Ela voltou a escrever repentinamente, por um desejo de transmitir a realidade. Isso devido a sua angústia pela incompreensão alheia, quanto ao que estava acontecendo com os judeus, tentando assim mostrar a verdade pelo seu diário, aos que estivessem dispostos a aceitá-la. Ela faz isso pela esperança de compreensão, principalmente por parte dos alemães, quanto à maldade dos nazistas, pois ela acredita que com essa compreensão, o mundo seria purificado. Em seu diário, ela constantemente faz reflexões, pensa na maldade e monstruosidade dos nazistas, impotência do Papa contra o Holocausto e a guerra, e a falta de atitude dos católicos, e faz paralelos entre o cristianismo e o judaísmo, analisando o evangelho. Observa-se também que com o tempo, as leituras tornam-se mais comuns. Apesar de tentar ter uma visão imparcial contra os horrores nazistas, ela apresenta uma crescente antipatia pelos alemães. Parte disso se dá pela sua crença no valor de toda a vida, que é suportada pelo fato de que Helene se torna cada vez mais afetada pelo sofrimento alheio, mas ela encara suas dificuldades como provações. Outro fator que a impactou profundamente foi a privação de sua amiga François e de seu noivo Jean, tornando-a desolada e com saudade. Parte de suas escritas no diário são direcionadas a Jean, devido ao seu desejo de que ele ficasse com o diário caso algo acontecesse com ela, já esperando por, mas não aceitando, seu destino. Helene fica indignada com a prisão de crianças pelos nazistas, e as deportações de grávidas. Ela relata sobre os conjuntos de ariano e as crianças bloqueadas. Em 25 de novembro, ocorre a batiza na Universidade de Strasbourg, onde seu irmão estudava. Em 26 de novembro, sua avó morre, e ela relata um humor de que até 1 de janeiro de 1944, todos os judeus serão presos. Sua preocupação com a família se intensifica, principalmente com a gravidez de sua irmã Denise, sendo os últimos dias do ano agitados. Em dezembro de 1943, Joseph Daman se torna comissário para a manutenção da ordem. Ele criou a milícia francesa que lutava contra a resistência e os judeus. Nesse ano, podemos perceber que as ideias de Helene começam a ficar cada vez mais turvas, e que sua esperança de dias melhores, aos poucos, está se esvaindo. Deixando claro que a cada dia que se passava, ela se afogava mais um pouco na realidade atroz, enfrentada por ela naquele obscuro momento de sua vida. Nesse período, ela escreveu pouco, com o último relato em seu diário sendo por volta do dia 15 de fevereiro, no qual fica evidente que ela já não aguentava mais toda aquela situação, e nem ficar longe de sua família. Então, no dia 7 de março de 1944, Helene e seus pais decidem voltar a dormir em sua casa. No dia 8 de março, às 7h30 da manhã, eles são presos e mandados para o campo de concentração de Drance. Helene é deportada com seus pais no dia 27 de março, dia do seu 23º aniversário. Seu pai é levado para o campo de Auschwitz III, onde é assassinado em setembro de 1944, e sua mãe é submetida à Câmara de Gás em maio do mesmo ano. Somente Helene conseguiu sobreviver por mais de um ano. Em janeiro de 1945, devido à evacuação de Auschwitz, ela é transferida para Bargem Belsen, onde ela morre em decorrência de Tifo, em abril de 1945, dia antes da libertação do campo pelos aliados. Em 2002, com a permissão da família, o diário foi doado ao Memorial de Showa. E em 2008, ele é publicado em Paris pela editora Talandiers Paris.